É o grego, sem marquinhos, deixa eu falar Se eu falar pra tu que eu não sofri vai ser caô Só que cê nem imaginava Que eu chegaria aqui aonde eu tô Era você que me atrasava Prefiro meu black label na mesa Com meus esquemas na cama Já que o nosso lance acabou No WhatsApp 80% é problema 20% é desgrama Só que ninguém sabe onde eu tô Tô naquela fase De sair na noite pra fazer maldade Eu tô marcando pra de dia e pra de tarde E de você eu sinto zero de saudade Zero de saudade Eu tô naquela fase De sair na noite pra fazer maldade Eu tô marcando pra de dia e pra de tarde E de você eu sinto zero de saudade Zero de saudade DJ Marquis segue bom, tá nesse pique Se eu falar pra tu que eu não sofri vai ser caô Só que cê nem imaginava Que eu chegaria aqui aonde eu tô Era você que me atrasava Prefiro meu black label na mesa Com meus esquemas na cama Já que o nosso lance acabou No WhatsApp 80% é problema 20% é desgrama Só que ninguém sabe onde eu tô Tô naquela fase De sair na noite pra fazer maldade Eu tô marcando pra de dia e pra de tarde E de você eu sinto zero de saudade Zero de saudade Eu tô naquela fase De sair na noite pra fazer maldade Eu tô marcando pra de dia e pra de tarde E de você eu sinto zero de saudade Zero de saudade DJ Marquis segue bom, tá nesse pique E de você eu sinto zero de saudade E de você eu sinto zero de saudade Zero de saudade Eu tô naquela fase De sair na noite pra fazer maldade Eu tô marcando pra de dia e pra de tarde E de você eu sinto zero de saudade Zero de saudade Oh, 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 oh Tchau.